E como que foi esse processo? Quando que você percebeu que você tava estourando, mano? Que caralho, se doca era uma personalidade na internet. Quando eu fiz o primeiro chão em São Paulo. Primeiro chão em São Paulo? Foi isso que tu chorou, cara? Na real, não. Eu chorei no Senna. No Senna, eu chorei. Muito flash, né? Nossa, muito flash. Contribuiu. Contribuiu. Não vou falar, não vou falar aqui. Não vou falar aqui. O flash bateu no meu olho, doeu o olho. Aí deu aquela... Não vou falar isso, não. Vou falar a verdade também. Entendeu? O bagulho tava doido mesmo. Era muito flash, era muita rapaziada cantando. Era um trem inexplicável. Mas aqui em São Paulo, o primeiro show que eu fiz aqui na Morpheus. Foi um bagulho histórico. Porque eu olhei assim, eu falei assim, puta que pariu. Vim lá de Minas Gerais. BH, daquele naipão, de rocha, só força. Essas são as gírias nossas lá daqui, né? Aí o que que pega? Vi aquilo em São... Mano, eu vi aquele tanto de gente cantando as minhas músicas. Eu falei, caralho, como é que isso aqui chegou em São Paulo, mano? E foi um bagulho histórico, mano. Tipo assim, saiu até a matéria na Vice e tal, da Amanda, pá. E tipo, acompanharam esse show meu e tal. Nós saímos lá no... Foi no G1? O que que é? G1, não? Foi no... É, velho. Teve o bagulho... Documentário do Spotify tem, inclusive, esse primeiro show meu. Aí, a partir disso, mano, eu comecei a ver as coisas sendo diferentes, entendeu? Depois da UFA... O que que você tava pensando naquela época? Nossa senhora, aquela época, velho... Eu nem, tipo, imaginaria que algum dia eu iria pra Europa gravar um clipe, tá ligado? Eu nunca imaginaria isso, tá ligado? É as coisas, tipo, a ficha não caindo. Você vem... Qual que é o teu background, assim? Você nasceu em BH? Nasceu em BH. Aglomerado da Serra e da Igrejinha. É uma cidade inteira... É... Cidade inteira, porra. É uma... Era um bairro tranquilo? Não, porra. É uma aglomerada... Você morava com a sua mãe? Não, eu morava com a minha mãe, no caso, entendeu? Agora eu moro com os meninos. Eu moro com o BP, o Cris e o Dog Edu, entendeu? Mas tu ainda tá lá? Ou tu veio pra cá? Não, ainda tô lá, ainda tô lá. Mas ainda passo na casa direto da minha mãe, né, no caso. Tá certo, né? E... Mas só que, né... A gente veio de uma pobreza, né, velho? Totalmente. O bagulho, tipo... Tipo, difícil mesmo o bagulho na época. Tinha que trabalhar, estudar, fazer meus... Fazer meus corres, né, mano? Querendo ou não, não vou mentir no bagulho. É... Fazer o que podia pra dar dinheiro lá em casa, lá. Porque minha mãe sofre de uma doença chamada fibromialgia. Que é a doença dos músculos. Pai, ela não podia trabalhar e não tinha com quem contar. Tinha que ser eu. Tinha que ser eu de qualquer jeito. Hã? Tinha filho único? Não, eu tenho irmão. Tá. Mas... De qualquer forma, eu tive que... Mas meu irmão não parava em casa. Meu irmão não ficava muito em casa e tal. E... Acabou que a responsa caiu toda pra mim. E aí eu tinha que fazer tudo. Entendeu? Tive várias oportunidades aí. É... Ruins. Entendeu? Que... Se você pensar assim... Pô, vou ganhar maior dinheiro com aquilo ali. Mas só que não vale a pena. Não é... Eu vi vários amigos meus morreram. Tá ligado? Por causa disso. Então, tipo... É a realidade que eu olhei assim e falei... Mano, eu não quero isso pra mim. Eu não quero ver minha mãe chorando. Eu não quero... Eu quero ver minha mãe bem. Eu quero dar uma casa pra ela. Eu quero reformar minha casa. E eu vou fazer de tudo, mano. Mesmo se for difícil. E eu não tinha opção de desistir. Não, não tinha essa opção. Não tinha. Desistir pra mim não existia. Era isso. Eu joguei a minha cara a tapa e foda-se. Eu fui direto no rap e eu não vou sair disso aqui até eu virar. E é isso o meu pensamento. Sempre foi. E aí... E virou faz quanto tempo? Quanto que foi que tu fez esse teu primeiro show aí? Quanto que foi, Kiki? Primeiro show da Morpheus? Primeiro show da Morpheus foi dois anos atrás. Dois anos atrás. Então tá dois anos aí como profissional do trap. É... Sim, mas ao mesmo tempo não. Eu sou tão antiprofissional, parece, velho. Soltar a música com arte no meio da madrugada e foda-se. Eu não quero nem saber. É seis horas da manhã que vai soltar. Vai querer escutar? Então espera. Se não, escuta amanhã. É isso. Meus fãs estão acostumados com isso, velho. Eu acho que faz parte da tua imagem. Do teu produto. Os fãs estão acostumados com isso, com foda-se. Você tá ligado? Eles acostumados com isso. Que bom. Acostumou ele legal porque o que acontece. Agora é foda-se. É bom ser o foda-se. É a melhor coisa. Porque quando tu não tem expectativa, você é livre. É isso. Amém. Só sobrar o foda-se. Se inscreva no canal.